A Polícia Federal apreendeu na tarde de hoje, na cidade de Belo Oriente, mil reais em cédulas falsas. A ação foi coordenada pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal e contou com a participação dos órgãos de segurança dos Correios, que alertaram sobre uma correspondência com conteúdo suspeito. Os policiais federais, então, conseguiram identificar e qualificar o destinatário da encomenda que confessou o delito quando foi abordado. No volume, estavam 20 cédulas de 50 reais, totalizando os mil reais. As notas possuem características similares às das verdadeiras, simulando os elementos de segurança, embora repitam o mesmo número de série e possuam tonalidades diversas das notas oficiais. Elas foram encaminhadas para o setor de perícia da Polícia Federal e, caso confirmada a hipótese criminal, o suspeito responderá pelo crime de moeda falsa e poderá ser condenado a penas que variam de 3 a 12 anos de prisão, além de multa.